Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre um assunto de utilidade pública com vocês. Eu sempre venho aqui e trago pra vocês o que eu gosto, os produtos que deram certo e hoje é o contrário disso. Hoje nós vamos na contramão disso. Eu vou mostrar pra vocês de seis produtos que chegaram aqui pra mim que não deu certo, que não gostei. Gente, meu Deus! E eu me senti no dever de vir aqui passar pra vocês pra falar, olha, esse produto aqui. E não foi só uma pessoa, não foi só eu. Eu conversei com outras pessoas, dei pra outras pessoas se enchirem e toda foi unânime pra falar a mesma coisa. O que que eu vou falar? São bodysplash, são seis bodysplash da GQT. Ai gente, que tristeza. Eu comprei e ele tem o cheiro de álcool dele e é estrondoso. E quais são? Primeiro eu vou mostrar os novos. Saiu na revista esses dois novos aqui, ó. Que um é o coquetel de frutas e o outro é o coquetel tropical. Esses dois azulzinhos. Eles são novos, tá gente, na revista. Esse aqui é até melhorzinho. O cheiro dele, mas assim, gente, é muito álcool. É muito álcool, muito álcool. Aí, tem esses outros aqui, ó. Tem o framboese pitaia. Tem esse blackberry com açúcar. Tem esse aqui, o blueberry chantilly. E tem esse morango champanhe. Esse aqui é o pior de todos. Ele cheira xarope. Sabe aquele xarope antigo, de criança, quando a gente, quem tem minha idade, tomava xarope? Ele cheira xarope, gente. É intragável. E o cheiro de álcool é terrível. Você passa ele e ele cheira álcool. Todos eles, tá? Eles cheiram álcool, assim, tipo, uns 10 minutos que você passa. Depois vem aquele cheirinho. Só que aquele cheirinho muito fraco e some. Desaparece dentro de 2 minutos. Então, traduzindo, você não cheira nada. Você só cheira o álcool. Então, assim, eu tô mostrando pra vocês esses body splash da Jiquiti. E, ó, eu comprei todos. Gente, cheirar álcool. Cheirar álcool não é legal, não é bacana, não fixa, não tem fixação. Muito menos projeção. Só cheira álcool. E quando aparece o cheirinho, quer aparecer o cheirinho, o cheiro também some, não dura nem 2 minutos na pele. Nossa, eu fiquei muito triste com esses produtos. Só que, há uns 2 anos atrás, eu comprei este daqui, ó. Esse aqui, ele tá até terminando, ó. Tá acabando. Esse aqui é o Frutas Vermelhas, que de Frutas Vermelhas não tem nada, né, gente? Não tem cheiro de Frutas Vermelhas. Esse aqui tem cheiro de sabão em pó. Cheiro de roupa, quando você acaba de lavar ela, passa ela no sabão em pó, passa no amaciante, você vai estender? Pra mim, esse Frutas Vermelhas tem esse cheiro. Tem uns 2 anos que eu comprei esse aqui. Esse aqui eu amo. Esse aqui, se eu passar ele quando eu for dormir, ele fixa até o outro dia. Ele fixa praticamente o dia todo. Se pegar na roupa, ele vai ter uma fixação até você lavar. Esse, eu voltaria a comprar. Esse sim. É o Frutas Vermelhas, é o roxinho. Ele tá até acabando já. Esse sim, eu voltaria a comprar. Agora, todos os outros esses aqui... Gente, eu vou devolver esses produtos. Eu vou devolver esses produtos aqui. Ó. É uma pena. As cores super lindas. As cores super lindas, ó. É Eu Brilho, que é o de pitaia. São Framboes e pitaia. É o Eu Brilho. É Eu Desperto, que é o Blackberry com açúcar. Que eu ouvi muita gente falar que esse aqui era muito cheiroso. Só sinto cheiro de álcool. Eu Arraso, Blueberry Chantilly. E Eu Provoco, que é o Morango com Champagne. E esses dois novos aqui, ó. Que é o Coquetel de Frutas e o Coquetel Tropical. Gente, é cheiro de álcool. É muito álcool. Muito álcool, muito álcool, muito álcool. Quando eu senti, eu falei, poxa vida, eu tenho que valorizar mais os Body Splash da Boticário e da Eudora. Porque são top. Porque esses aqui não deu pra mim. O único que se salva é esse de frutas vermelhas, que eu comprei já, como eu disse, há uns dois anos. Tá até acabando. Esse fixa, esse tem cheiro. Só que assim, não é todo mundo que vai gostar. Porque ele tem aquele cheiro de sabão em pó, sim. De frutas vermelhas ele não tem nada. Então, eu queria passar isso pra vocês. Eu tinha curiosidade nesse Body Splash. E provei. E o cheiro de álcool dele é muito forte. E eu vou devolver esses produtos. Porque eu não acho justo. 37,90 a cada um. E ter cheiro de álcool. Então, assim, não deu. Pra mim, não deu. Se você conhece esses Body Splash, fala pra mim aqui se fixou. Se é coisa do meu nariz. Mas o cheiro do álcool dele é muito forte. Muito forte. Ele não tem cheiro, na verdade. Só o álcool mesmo. E por hoje é só. Fique com Deus e até a próxima. Comenta pra mim aqui embaixo. Se você conhece, se você tem algum desses. Eu só gostei do frutas vermelhas. Que é o que eu uso já há um tempo. Comenta pra mim, tá? Fique com Deus e até a próxima. Se Deus quiser. Tchau, tchau.